E quando me perguntam se estou bem Digo que estou E quando me perguntam de você Aí tudo mudou Eu já não fico bem, a garganta seca É que a ferida ainda tá aberta Fica bem, que a ferida ainda tá aberta Fica bem, que a ferida ainda tá aberta Dentro de um sorriso Quando vejo ela os meus olhos brilham Eu não tô bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Eu vou indo Me dói ver que ela seguiu a vida dela E tudo que vivemos ter ligado pra trás Parece que ela nem se senta mais Ninguém sabe Quanto é difícil esconder toda essa murcha Dentro de um sorriso Quando vejo ela os meus olhos brilham Eu não tô bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Eu vou indo Eu vou indo Obrigado, Berlândia Eu não tô nada a ver Eu vou indo 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 Eu não tô nada a ver Eu não tô nada a ver Obrigado A gente me pergunta como eu estou Você me pergunta como eu estou Você me pergunta como eu estou Obrigado.